Olá pessoal, hoje mostraremos o próximo prédio mais alto do mundo. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. O próximo maior prédio do mundo está em construção na Arábia Saudita, mais especificamente na cidade de Jeddah. Sua altura será de 1.008 metros ou segundo rumores poderá ter o dobro do maior prédio atual, o Burj Khalifa, que tem seus 828 metros. O projeto da torre é simplesmente incrível, pois além do arranha-céu está nos planos projetar em toda uma cidade para receber a estrutura. Tendo um custo total da cidade de cerca de 20 bilhões de dólares, em reais, esse custo é convertido em 103 bilhões aproximadamente. A Jeddah Tower terá 168 andares e neles incluirá os mais diversos serviços de luxo, como o de varejo, hotéis, restaurantes, heliporto, observatório, dentre outros. Bom, para a tamanha estrutura é preciso de uma base à altura, então para isso ele possui 270 estacas de concreto armado com 1,80 de diâmetro e resistência de 115 megapascals, que atingem até 105 metros de profundidade. Essa base é projetada para suportar 860 mil toneladas. Agora falando em seus sistemas de elevadores, que contará com cerca de 59 ao todo. Esses elevadores são de alta velocidade e viajarão ou até 10 metros por segundo a 36 quilômetros por hora em ambas as direções. Além, dos elevadores terá 12 escadas rolantes. Agora, você pode estar se perguntando, quando será entregue esse edifício? Bom, sua previsão inicial era ser inaugurado em 2020. A construção começou em 1º de abril de 2013, mas em 2017 aconteceu o expurgo na Arábia Saudita onde o proprietário da torre e alguns investidores foram presos, causando assim um atraso. Já em 2018 tinha voltado a sua construção, porém em 2019 com a pandemia global de Covid-19, os trabalhos foram suspensos e houve complicações com a empresa responsável. E, atualmente a obra segue parada, contendo um quarto da edificação em pé, total de 256 metros de altura. Porém, a obra não tem previsões para o término. E você, o que você achou desse projeto inusitado? Me conte aqui nos comentários, nos vemos numa próxima, até mais!